O homem é o mar! Cadê o homem? Cadê o homem? O homem tá aqui, tá aqui! Meu Deus! Salvem as baleias! Eu não sei que é cológico! Salvem as baleias! Olha! Ele é o marinho, olha! Ele é o marinho! Salvem, por favor! Cuidado, meu mar! Cuidado! Estou tentando nadar! Barujo! Sim! Regra número um de comando! Quando o homem cai ao mar, o que é que o bom marujo faz? Dá graças a Deus de não ser ele! Não fale assim pro comandante! Ah, vamos lá! Eu tô nadando, mas que posso com as minhas forças? Não é nada disso a resposta, não! O bom marujo, ele joga a boia! Ah, joga a boia! Joga a boia! Joguei a boia! É pra jogar no lado do comandante! Jogou no lado contrário! O que é que você tá fazendo aí? Eu vim buscar boia! O que é que você tá fazendo aí? Eu vim buscar boia! O que é que você tá fazendo aí? O que é que você tá fazendo aí? Vai, não é nada! Nada, vai! Só usou o ser nadal! Vai, marujo! Moreia! Tem uma moreia na toca! Moreia! Vai! Volta pro barco! Volta pro barco, marujo! Assim nós vamos naufragar! Pega a boca! Mantenha! Mantenha! É um treinamento de salvamento! Peraí que eu vou pegar um bronzeado! Sim, não, Tumar! Vou pegar um bronze aqui! Que perigo que tu vai pegar bronze, cara? Marujo Tata! Oi, sou eu! Pula no mar e vem me salvar imediatamente! Pula! 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 Pula, vem me salvar! Vem... Vem me salvar! Vem me salvar! Comandante! Esqueci de avisar uma coisa! Esqueceu o quê? Eu não sei nadal! Ah! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Pula pro barco! Ai! 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 Que perrengue que eu passei agora! Afinui o treinamento! Marujo Tata! Eu vou ligar pra guarda costeira pra te salvar! O idiota! O imbecil! Você não está vendo? Que celular ele não pega em alto mar! Pega essa porcaria e desliga! Desliga! Se senhor! Que que faz agora, sargento? Continua remando pra tomar dano! Remando! Vamos arremar! Vamos arremar! Vamos arremar! Vem me salvar! Tome uma providência! Vem me salvar! Nada! Agua tá gelada! Como tá gelada? Aguinha dessa gelada no mês de agosto, setembro, outubro! Esse inverno tá aqui há quatro meses! Olha que grande alguma coisa! Tami chega! Pra mim não chega! Vocês acabaram! Vocês conseguiram esgotar! Com a minha paciência! Agora vá pro seu lugar! O que o senhor tem que responder é aquilo que o senhor não responde! Eu vou dizer pra vocês duas regras fundamentais para a sobrevivência do Bom Marujo! Primeira regra! Primeira regra! Não sabe nadar, não caia no mar! Não sabe nadar, não caia no mar! Regra número dois! O Bom Marujo enfrenta o perigo! O Bom Marujo enfrenta o perigo! Muito bom! Agora os... Os quatro! Os olhinhos fechados! Os olhinhos fechados! Todos os quatro! Que agora eu vou dar para vocês a regra mais importante! O Bom Marujo é aquele que jamais tem medo de... Agua! Abinante! Abinante! Desculpa! Abinante! Perdão! Pelo amor de Deus! Olha o que você fez! Idiota! Iago, salve-me! Salve-me! Não! O Bom Marujo enfrenta o perigo! O que você fez? Isso é coisa que se arremesse lá de cima, ela... Pá! E é flexível! É flexível! Estou virando super-homem, ó! Quase, quase! Se ela souber que eu sou forte assim... Para! Para com isso! Para com isso! Tá tudo certinho aí com você, não tá? Não tá, não! Não tá certo, não! Ó aqui, ó! Oi, Mar! Ó! Não decorou o texto? Foi princesa ou foi o primeiro? Ah, não! Daniel Del Sato! Não é você, não! Quem é Daniel? Meu não, senhor! É o príncipe aqui, príncipe! Tá príncipe! É pior que é príncipe mesmo! Tudo marcado! Fala do príncipe! Ele trouxe de lá no camarim isso aqui... Pra dizer que eu tô usando aqui... Ah! Essa não fala, não! É! Vem cá lá! Eu seguro muito a rabuda aqui, mas essa não! Nossa, tá endossada aqui! Carro bonito, é blindado! Aqui, ó! Eu tô aqui à noite... Ouço o ruído! É o celular da Manu! Meu não é! Meu não é! O meu não é! O meu tem farró! Isso daqui é a produção de alguém, não sei... Assim? Tem que vermelho! Tem que vermelho! Tem que vermelho! Tem que vermelho! A primeira regra! Assim? O Meloen fez dois assim! A regra do Meloen apontou dois! Fica aqui... Eu quero bater o efeito! O que é isso? Eu nunca vi um cara que faz fotografia para efeito especial. Tá vendo? Já faz o novo? Valei! Vamos embora. Bora, vai. É aqui mesmo. O cenário vai mudar.